Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho, 2020, maternalzinho, mais um amanhã se inicia, mais um final de semana chegando, saudade de vocês, né? A Proíris e a Proalina estão mandando beijão, em breve estaremos juntos, Ana Clívia, Isis Oliveira e Antônio Celso, né? Amo vocês e nossa aulinha de hoje é aula de matemática, onde vamos revisar os números 4 e 5 e vamos aprender nesta manhã também o número 6. Vamos ver os números, número 4, 4 e 4, 5, 5 e 5, número 4, né? Tracinho grande, tracinho no meio e sobe, tracinho grande, tracinho no meio e sobe, número 5, tracinho, desce tracinho e vira, tracinho, desce tracinho e vira, tracinho, desce tracinho e vira. Então aqui são os números 4 e o número 5, vamos contar 1, 2, 3, 4, o número 4 é o número 4, vamos contar o número 5 agora, 1, 2, 3, 4, 5, o número 5 significa uma mão nossa e significa nosso 5 dedinhos, o número 5. Vamos agora aprender nesta manhã assim o número 6, vamos aprender nesta manhã o número 6, ó o número 6, a bolinha e sobe o pauzinho, número 6, a bolinha e sobe o pauzinho, ó a bolinha e sobe o pauzinho, a bolinha e sobe o pauzinho, número 6, vamos aprender a bolinha e sobe o pauzinho, porque eu quero todo mundo sabendo para quando retornarmos as aulas, A bolinha e sobe o pauzinho, 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 a bolinha e sobe o pauzinho. A bolinha sobe o pauzinho Então aqui é o número 6 Mariana conta 1 Mariana conta 1 É 1, é 1, é 1 Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta 2 Mariana conta 2 É 2, é 2, é 2 Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta 4 Mariana conta 4 É 4, é 4, é 4 Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta 5 Mariana conta 5 É 5, é 5, é 5 Ana, viva Mariana Viva Mariana Então só pra descontrair um pouquinho Nesta manhã estudamos os números 4, 5 5 e 6 Os números desta manhã Que a Proaline já está se revisando Vamos revisar aqui também Um pouco das cores Nesta manhã Vamos estar se revisando um pouco das cores Na página 54 do nosso livro Objetos escolares Nossa sala Nossa sala Nossa sala Possui vários materiais Para os alunos trabalharem Faça um risco azul no lápis grosso Aqui temos dois lápis Que trabalhamos na sala de aula Trabalhamos em casa também Pra fazer nossas atividades escolares O lápis fino É que cor maternalzinho Aqui ele é cor rosa Nesta atividade vamos trabalhar as cores E o lápis grosso Que cores tem no lápis grosso Aqui tem o lilás Tem o azul Tem o laranja Tem o amarelo Tem o vermelho Tem aqui o amarelo e o vermelho Temos quantas cores aqui Nesse lápis grosso Vamos contar Uma cor Duas cores Três cores Quatro cores E cinco cores Então temos cinco cores No lápis grosso Que são cores bastante trabalhadas No nosso dia a dia O lilás O azul O laranja O amarelo e o vermelho Faça um risco azul No lápis grosso Então você vai fazer um risco Com giz de cera azul No lápis grosso Assim pra revisar Nesta manhã de hoje É um lápis grosso Bastante colorido Além de lápis de cores diferente Temos muitos outros materiais À disposição das crianças Com o auxílio de um adulto Faça um risco vermelho Nas gravuras de objetos Que usamos na sala O que é que usamos aqui Na sala de aula Usamos tinta guache Sim Usamos tinta guache Pra estar fazendo Nossas atividades Para estar fazendo Pinturas Né? Para também estar utilizando Com as nossas mãozinhas Né? Quando retornarmos Vamos fazer bastante atividade Com tinta guache Com pinturas Né? Aqui tem o vermelho Aqui tem o azul Aqui tem o amarelo E aqui tem o verde Temos quatro cores Aqui né? O vermelho O azul O amarelo E o verde Quatro cores Aqui tem o patinete O patinete é material Que usam na sala de aula? Não O patinete é um brinquedo Que vocês gostam de brincar Principalmente em casa Quando estão com o papai E com a mamãe A boia Vocês usam boia Na sala de aula? Não A boia é pra usar Quando vai na praia Ou quando vai na piscina Tirar um lazer Com o papai E a mamãe Não é maternalzinho? Então vocês não usam A boia na sala de aula Vocês usam Lápis de cera? Sim Vocês usam Bastante lápis de cera Na sala de aula Né? Pra fazer as atividades No livro E as atividades Computadorizadas Também Então é usado Bastante o giz de cera Né? Aqui tem a cor verde Né? Aqui tem o vermelho O amarelo O branco O azul O azul marinho Né? Aqui O marrom Temos muitas cores Aqui Né? Então aqui usamos O que? Em sala de aula Pra estar fazendo O que? Nossas atividades Escolares Vocês usam Massa de modelar Na sala? Sim Vocês gostam Muito de usar Massinha Pra que? Vocês gostam De usar massinha Né? Pra fazer Pra fazer os brinquedinhos Que você gosta Fazemos o que? Com a massinha Também Os números As vogais Então utilizamos Muitas as massinhas Na sala de aula Também pra vocês Estarem aprendendo As cores Porque cada massinha Porque cada massinha É de uma cor E através da massinha Vocês aprendem As cores Então usamos o que? Na sala de aula Com o auxílio De um adulto Faça um risco Vermelho Na tinta guache Nas tintas guaches Nos lápis de cera E nas massas De modelar E pra acabar Aqui né? Nesta manhã de hoje De sexta-feira Em nossa classe Temos diversos Livros De histórias Que podemos pegar E ler Quando tivermos Tivemos Vontade Pinte com lápis De cera Amarelo O livro Que está fechado Aqui né? Estamos trabalhando Com fechado Revisando E com aberto Então vocês vão pintar Com giz de cera O livro Que está O que? Fechado Qual é o livro Que está fechado? O livro Grosso Vocês vão utilizar Que cor? Nesse livro aqui Grosso Vocês vão utilizar Que cor? O amarelo Que representa O que? Ouro E o aqui Também Nesse livro Grosso Né? E temos o livro Fino Também Então vocês vão pintar De amarelo Então assim Para revisar No livro Né? No módulo Só para revisar Né? Páginas 54 55 56 E vocês que não pegaram Ainda as atividades Computadorizadas Já estão disponíveis Assim na escola Que vocês vão buscar Sexta-feira Para estar fazendo assim Viu mamãe Viu papai Vão pegar as atividades Sexta-feira Para estar fazendo Com seus filhinhos No final de semana Né? Que vocês tenham Assim uma sexta-feira Abençoada por Deus Que vocês tenham Um final de semana Também Que Deus continue Guardando a vida De vocês Em breve Estaremos juntos Né? Estamos com muitas Saudades Estamos contando O dia Os dias Que Deus continue Dando livramento A vocês A família Né? E saudade De todos vocês E retornamos Assim Se o nosso Bom Deus Permitir Na segunda-feira Com a nossa Próxima aulinha E aí